O que foi? Mano, o primeiro show que eu fiz, eu tive uma banda chamada Banda Fly. Era tipo o Restart, assim, era uma boybandzinha. Era eu, mais dois parceiros, o Paulo e o Nathan. E o primeiro show que a gente fez foi na Easy. E, mano, tem um vídeo muito foda no YouTube, chama The Journey. É um vídeo que mostra, tipo, se te der pra soltar aí, mano, esquece. Tipo assim, casa pra duas mil e poucas pessoas, né? A energia lá em cima. Três mil sold out, gente pra fora. Primeiro show, mano, da minha vida. Uma porrada de gente e a galera, tipo, assim, abocinada. Foi insano, irmão. E foi esse projeto que me colocou na música, sacou? Que pra mim foi minha pré-escola ali de carreira, tá ligado? Como que surgiu o convite da rapaziada? Mano, eu conheci um moleque que chamava Matheus Queiroz. Que hoje ele faz um som também, faz uns bagulho mais de rap, de R&B. Ele é muito amigo de um amigo meu, que é o Kaká, que é o dono da Prove, tá ligado? Da marca. Sim, sim. Que é um dos sócios, é ele e o Picon. Sim. E eu conheci o Matheus, o Matheus me chamou pra banda, que ele já tinha banda com o Paulo. E aí foi doideira, porque eu entrei no bagulho, quando a gente foi soltar o primeiro som, o Matheus saiu da banda. Meteu o pé. E aí a gente achou o Nathan no YouTube, tá ligado? A gente caçou outro moleque e a gente tava com a ideia de fazer uma boyband. Na época tinha o One Direction lá fora. E, pô, aqui no Brasil, em relação à música pop, a esse bagulho de boyband, a última referência tinha sido o Bros, tá ligado? Faz 10 anos, 20 anos atrás, sei lá. Eu era criança, tá ligado? E foi muito foda, mano. Porque foi o que me colocou na parada com música, assim, e foi abençoado pra caralho. Tipo, pô, o que eu falei, o primeiro show nosso tinha 3 mil pessoas, tá ligado? É abençoadíssimo. E quando você se jogou nesse bagulho, você esperava essa repercussão toda? Tipo, no primeiro show já tem essa quantidade de público? É, meu irmão. Quando a gente viu mesmo... Mano, você imagina, você sonha. Mas quando você pega com a mão, quando é palpável e você vê acontecendo, é um bagulho que você dá uma... Tipo, caralho. Vai rolar, tá ligado? E aí, mano, música na rádio, música em novela e trampo e viajando o país todo, fazendo show. Experiência é foda, mano. Só quem é artista e se realiza nesse sentido pode dar esse papo porque é muito foda, tá ligado? É um bagulho que é muito gratificante. Você tem aquele carinho, reconhecimento mesmo. Todo lugar que você vai, tem alguém que te conhece, sacou? Como que tá no YouTube mesmo? Mano, chama The Journey. É banda Fly The Journey. É um vídeo meio em preto e branco, assim. É bem maneiro esse vídeo. É bonitão. O primeiro show nosso foi, acho que... Foi, tipo, até agora. Fez não sei quantos anos. Foi, tipo, dia 25 de agosto de... É esse mesmo. Nossa, mano. Olha isso daí. A porta da Izzy, pô. Lotado de gente, tá ligado? Caraca, muita gente. Mano, tem gente de fora, pô. Gente de fora, pô. Olha isso. Foi doideira, mano. 2013. Essa bandeira de que estado, mano? Mano, vinha gente, tipo assim, de Recife, Salvador. Molecada veio pra ver o primeiro show da banda, tá ligado? Bizarro, né? Olha a força do bagulho, mano. Foi muito foda, mano. Aí o Natão, o Paulo... E eu antes de começar a usar droga e beber. Cadê? Cadê você? Não sou eu, hein, não. Aí tá passando som, né? É. Pô, mano, foi bizarro, irmão. O bagulho foi doideira. A gente meio de cara. Aí, ô, ô, ô. Sem tatuagem, cara de príncipe, pô. Não sei o que aconteceu. Colírio. Foi colírio capricho, pô. Nossa, foi muito neném. Bebê, pô. Tinha 17 anos, mano. Muito foda. O bagulho vai fazer 10 anos agora. Mas corta, corta, corta. Tá bom já. Se quiser ver, se quiser assistir, vai lá pro YouTube. Dá umas visu pra nós que nós ganhamos dinheiro com isso ainda hoje. É nóis. E foi doideira, irmão. Foi um bagulho que me colocou na cena. E, pô, a gente... Pô, toquei com uma caralhada de artista foda. Tenho feat com uma porrada de artista foda graças a esse projeto, tá ligado? Sim. Sou muito grato. Mas eu sempre tive consciência que o bagulho teria um prazo de validade, tá ligado? E teve, mano. Seria uma etapa, né? É, mano. É uma etapa da vida mesmo. Pô, o fato de ser boyband é foda. Porque a galera gosta muito. A mina que tinha pôster meu de sunga no quarto dela... Tatuagem com o nome. É, tatua a porra toda. Mas tudo com o braço de validade. É, mano. Ela cresce um pouquinho mais, ela fica com um pouco de vergonha daquilo. Porque é um bagulho que era da adolescência dela. Eu sempre entendi isso, tá ligado? Pô, daqui a 10 anos o bagulho vai ser nostálgico. Nós juntas e soltam um disco. Tipo hoje é RBD, né? Tá ligado? Sim, mano. Então, tipo, eu me dou bem com os moleques, troco ideia, tá ligado? Foi cada um pra um lado. Hoje meio que só eu que vivo de música ainda, tá ligado? E é foda, mano. Sou muito grato ao projeto, a tudo que me trouxe, assim, de vida mesmo, mano. Não tenho o que falar do trampo, tá ligado?